Eu reparti o cabelo no meio, mas você pode repartir de lado Comecei pegando uma faixa na franja Se você tiver a franjinha, separe e pegue um pouco atrás De mais ou menos uns três, dois dedos aqui Dois dedos tá bom Reparti em duas partes iguais E agora eu vou rodar essas partes uma sobre a outra E trazer uma mecha lá de cima, bem fina Jogar no meio destas duas Joguei lá no meio e vou torcer novamente Se eu escolher torcer pra esquerda, todas eu torço pro mesmo lado De novo, uma mecha fina Jogando no meio Das duas aqui embaixo Mais abaixo E torcendo pro mesmo lado Mais uma vez Peguei uma mecha fina Joguei no meio das duas Ó, joguei mesmo Larguei lá no meio das duas E vou torcer As duas As duas E eu faço isso até chegar no meio da cabeça aqui atrás Aqui cheguei no meio da cabeça Eu vou fazer mais um pouquinho Só pra reservar E agora o que eu fiz aqui Eu faço do outro lado Gente, tome cuidado Porque Contar Cuidado de contar Quantas mechinhas você soltou aqui Pra soltar o mesmo número lá do outro lado Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito mechinhas Então tem que ter oito lá do outro lado também Do Neste rabinho que sobrou, nós vamos fazer uma trancinha normal de três pontas. Agora você pode usar os dedos para abrir ou pode usar um passa-fita. Nós vamos trazer cada mechinha da cascatinha dentro dessa trança, cruzando uma para lá, uma para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Antes, você vai passar ou um gel ou a serinha modeladora em cada mechinha dessa. Se você preferir molhar as mechinhas, também pode ser. Se você não tem gel, não tem serinha, molha cada uma delas. Já passei o gel em cada mechinha. E, olha, eu separei todo o cabelo aqui para facilitar. Todo o cabelo que está embaixo das mechas. Nós vamos trabalhar agora, mechinha por mechinha, trazendo esta mais próxima da trancinha do meio. E vou colocar aqui dentro. Você pode assim, ó, abrir com os dedos. Trazendo lá para dentro. Depois, de lá para cá. Se você preferir usar o passador, também pode. Gente, ó, presta bem atenção, tá? Que essas partes, depois, a gente vai ter que separar. Elas vão cair todas juntas aqui, ó, mas depois eu vou separar o lado de lá e o lado de cá. Próxima. E assim, eu vou fazendo até passar todas as mechas. Essa primeira parte fica assim. Vamos fazer agora a segunda parte. Soltei a parte de baixo. Vou separar. Lembra que eu falei que eu ia precisar separar essas partezinhas aqui, ó? O que é de lá e o que é de cá. E agora, eu vou fazer uma trancinha nesta lateral. Uma trança normal. Eu faço a trancinha aqui, ó, até o pescoço mais ou menos. E agora, vou começar a embutir as mechas que eu fui soltando e caiu aqui por baixo. Começando pela primeira lá em cima, ó. Agora, eu faço a mesma coisa deste lado. Inicio uma trancinha de três pontas e vou embutindo cada uma dessas mechinhas. Tome o cuidado pra começar a embutir na mesma altura do outro lado. Vou embutir as mechinhas começando da primeira lá em cima. Enquanto eu faço isso, vamos mandar beijo. Primeiro beijo é pra Ana Matias. Ela é de Arco Verde, em Pernambuco. Muito obrigada por participar, Ana. Um beijão. O segundo beijo é com foto. A Neuziene faz parte do nosso grupo lá do Facebook de Tranças e Penteados. E ela mandou foto do que ela fez. Olha só que bonito. Muito obrigada por participar. Mande mais fotos lá no grupo, tá bom? Se você quer participar também aqui da Hora do Beijo, entre lá no nosso grupo, seja um membro, coloque a foto da sua trancinha, do seu penteado. Não se esqueça de deixar o seu nome completo com a sua cidade. E aí vai aparecer aqui, na Hora do Beijo. Agora, você vai terminar a sua trancinha aqui, ó, na mesma altura que a anterior. Depois é só cobrir esses elásticos. Se não quiser, deixa do jeito que tá. Pode colocar um adorno que você preferir. A única coisa que você não pode deixar de fazer é dar o meu like aqui embaixo. E aí é só ajeitar e fica essa coisa linda, maravilhosa. Muito obrigada por participar. Quero agradecer muito você assistir o vídeo. Um super beijo e até a próxima.